É meus amigos, tá aí acompanhando hoje provavelmente um caçador, mas caçador consciente Olha só, um tatu já livre e o outro numa armadilha Essa é uma armadilha muito comum que eles colocam na toca do tatu pra pegar o tatu quando ele sai E aí a pessoa devolveu provavelmente fêmea, algumas no cio, outras prenha, outras barriguda Soltou a bichinha e devolveu É muito comum no Nordeste o pessoal fazer esse tipo de caçada Eles falam que é caçada esportiva Pega o bicho, vê quem pega mais e aí vai lá e devolve pra natureza Aí às vezes pegam um ou outro pra comer Gente, não é certo, é errado Qualquer tipo de caça, perseguição aos animais, devido à autorização, ela se torna crime Mas pelo menos aí, soltou Em outros vídeos que a gente vê aquela matança desordenada Aquilo ali é feio demais, viu? Essa aí a gente tem que dar um parabéns pra amiga aí, ó Devolveu o bichinho pro buraco, cena bacana, viu?